É verdade, então é uma passagem bíblica, por falta de conhecimento meu povo pereceu, o pessoal tem que criticar, mas com razão, com conhecimento, tem cara que na mídia social me critica, meu PTU tá alto, o que eu tenho a ver com o PTU? Mas o pessoal tá conhecendo agora, né, o que é cada dos poderes, ninguém sabia de nada, como eram os procedimentos, nem direita, a direita não existe ainda, tá? Informação. O senhor é o único homem, tinha aparecido os falsos conservadores, tinha aparecido bastante, bastante não, os conhecidos ali. O senhor é o único homem que os maridos não ficam bravas, que as mulheres iam de dar votos, de dar votos, de edar... Ainda bem que minha mulher não é mineira, não, o meu marido tá junto, bora, bora.